Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Como é que tá sendo aí o seu início de semana hoje, segunda-feira? Tá beleza? Tá legal? Que bom, graças a Deus, né? Gente, a imprensa brasileira, o nosso jornalismo brasileiro, quando eu digo que está indo de mal a pior, ainda tem gente que duvida. Pois é, muitos jornalistas precisando voltar para a faculdade de jornalismo, rever uma cadeira que eu tô vendo agora, que é de ética e orientação profissional, principalmente rever ali o código de ética do jornalismo. E essa matéria que eu quero trazer para vocês aqui, é o péssimo exemplo disso, da senhora Daniele Lima, né Daniele Lima? É, aquela do som policial, som policial? Ela, mais uma vez aqui, arrebentou os nossos ouvidos, a nossa mente, quando ela foi reportar, informar a respeito da soltura aí, da soltura do Daniel Silveira, né? O deputado que estava preso há um bom tempo, soltura entre aspas, né? Porque vai ter aí uma série de restrições. Mas ela, se limitando somente a informar, ela tinha que soltar a dela, né? Vamos dar aí uma conferida. Mas informa, hein? O ministro Alexandre de Moraes revogou a prisão de Daniel Silveira. Atenção, o deputado vai ser solto? Sim, o deputado Daniel Silveira vai ser solto. Mas ele está proibido, proibido de acessar qualquer rede social. Atenção, o ministro Alexandre de Moraes aprovou ali a revogação da prisão do deputado Daniel Silveira, preso já há bastante tempo. Ele que ofendeu, ameaçou de porrada, inclusive... Aqui o... Já começa indo a ir ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Vamos continuar. Inclusive, com gato morto, ministro do Supremo Tribunal Federal, nas redes sociais, vai sair da cadeia, mas está proibido de acessar qualquer rede social, ele próprio, por meio de assessor, por pseudônimo. E está, obviamente, avisado. Se descumprir a orientação, a ordem, na verdade, o ministro do Supremo não orienta, não pede nada, manda... O ministro do Supremo não orienta e não pede nada, manda. Quem manda é a Constituição. Carta magma. Não é ministro. O ministro, ele é o guardião da Constituição. Pelo menos assim na teoria. Se descumprir a ordem, volta para a cadeia. Um outro ponto que foi imposto ali para Daniel Silveira... Ah, é... e o... o... é... a... parece YouTube é início de carreira. Há também ali a proibição de que ele tenha contato com qualquer dos outros investigados nos inquéritos das fake news e no que apura a existência dessa organização criminosa que atua nas redes sociais. Ó, já está fazendo aí um julgamento. Pelo Código de Ética do Jornalismo, o jornalista, ele não pode e nem deve julgar. E julgar sem qualquer evidência dos fatos. Isso cabe à justiça. E não é o papel do jornalista. O papel do jornalista é trazer a informação. Nada mais. Disseminando deliberadamente informação falsa, deturpada, descontextualizada, para atacar a democracia. Você não é juíza, você não é advogada, você não é da área de direito, você é jornalista, você devia se prestar somente ao papel do jornalista, que é informar. Ai, meu Deus do céu. E suas instituições, o Supremo notadamente, o Congresso notadamente e a imprensa notadamente. Opa, a imprensa é o quê? Instituição. A imprensa é instituição, é isso mesmo. Instituição, para mim, é o executivo, legislativo e o judiciário. São três instituições. Imprensa, que até eu saiba, é um órgão de informação. Daniel Silveira, então, vai ter que mudar a sua bolha de amigos, já que está proibido pelo Supremo Tribunal Federal de interagir com qualquer um dos réus nesses outros casos. E também... Olha, ainda vai com piadinha, né? Que legal, devia fazer stand-up. Não pode voltar a fazer graça na rede social ou volta pra cadeia. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes recebeu até um apelo da mãe do deputado... Olha aí, olha aí, olha o que a mulher faz, olha o que o triste papel do jornalismo faz. Expor a mãe do deputado, é isso mesmo. O deputado Daniel Silveira, dizendo que ele já tinha aprendido a lição, que por favor, poderia, se pudesse, soltava o filho dele. Alexandre de Moraes, claro, não cedeu o apelo, atendeu ao pedido da defesa, revoga a prisão, mas mantém uma série de proibições. Gente, que vergonha. Olha que ponto chega a imprensa brasileira. A imprensa brasileira tem que voltar pra sala de aula, os jornalistas. Voltem para a faculdade. Aprendam mais sobre ética e orientação profissional. Nem eu, que eu estou no início do curso, com três meses, eu entendo muito bem a parte ética do jornalismo. E eu tento colocar aqui em prática no meu canalzinho pequenininho do YouTube, Naniquinho. Mas com o compromisso de trazer a informação coerente, a informação correta. Eu posso emitir a minha opinião, mas não é a opinião na base do julgamento. Porque o julgamento é com a justiça, não é comigo. Eu não estou aqui no papel de juiz, eu estou no papel de informador. De trazer a informação. Esse é o papel do jornalista. Mas o jornalista agora é blogueiro, o jornalista agora é juiz, o jornalista agora é médico, agora é tudo. O negócio está meio complicado, né? Sem contar aí as barbaridades que, nesse final de semana, a Folha de São Paulo aí cometeu. Infelizmente, é o retrato da nossa imprensa brasileira. Mas calma que tem uns que escapam. Pouquíssimos veículos, mas escapam. Vou dar o exemplo aqui para finalizar. Super canal de piedade de Caratinga, Minas Gerais. Que deu a cobertura aí sobre o que ocorreu com a Marília Mendonça. É um jornal de nível médio ou nível pequeno, mas que deu um show como veículo de imprensa grande. Deu a cobertura todinha, fez a cobertura e ainda ajudou outras emissoras. Ou seja, ajudando ali colegas do segmento de jornalismo. Tem que ser assim. Não é ser corporativista com o jornalista que faz coisa errada. Não, 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 não. Que mancha a profissão do jornalista. Por isso que hoje em dia tem muita gente com raiva do jornalista. Tem gente que, vou ser sincero, quer ver o cão pintado de ouro, mas não quer ver o jornalista. Por conta de quê? Por conta de carrapatos que estragam ali um couro inteiro. Piolhos que acabam ali estragando toda a cabeleira. Simplesmente. Tira o piolho. Tira o piolho. Se é um jornalista que está fazendo algo ruim, você que é dono de um veículo de comunicação, olha para isso, dá uma chamada. Se ele insistir, ô meu amigo, passa no RH. Simples assim. Mas, parabéns aí ao super canal que deu realmente um show. Deu um show. Que Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Deixe aqui o seu like. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. E, se possível também, colabore com o Natal de um youtuber. Mas, claro, de forma voluntária. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e tchau.